Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o Papo de Economista, um programa feito por economistas sem economês direto dos estudos da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating. Alex, hoje no último bloco da semana, as projeções econômicas neste ambiente político incerto. Começando com a relação crédito-PIB, você prevê para 2017 49,5%, ano que vem um pouco mais, ou seja, uma recuperação do crédito ao longo de 2018, é isso? Exatamente, primeiro porque a qualidade do crédito por parte das famílias está melhorando, o que significa isso? O emprego está voltando, então as pessoas terão mais renda. Segundo, o desemprego gerou uma receita por conta das remunerações que elas receberam quando foram demitidas e essas pessoas, a maior parte delas pagaram as suas contas. O FGTS nativo também fez com que parte das empresas que receberam pagaram as contas, então isso melhora o perfil de tomada de crédito das famílias quando voltar um emprego num ritmo melhor, por isso que deve crescer. Agora, lembrando que nós estamos muito longe dos países emergentes como o Brasil. China é 120% e outros países chegam a 100% o crédito-PIB, e isso estimula a economia, então precisa melhorar mais que isso. Esse crédito inclui o direcionado. Você imagina que o BNDES vai abrir a torneirinha do crédito? Olha, o BNDES tem dado sinais que ele vai focar mais em médias e pequenas empresas, que eu acho que é importante porque elas têm poucas alternativas de captar recursos ou de linhas de crédito. Então, o BNDES vai abrir a torneira, sim, até porque ele está capitalizado, porém mudando, redirecionando, até por conta dos escandores que aconteceram neste ano, envolvendo grandes corporações, mas ele vai direcionar para médias e pequenas empresas. Conta corrente, neste ano um déficit de 13 bi, ano que vem 22 bi, apesar do crescimento, como proporção do PIB é muito pouco, você diria que esse momento externo do Brasil é muito favorável? É muito favorável e é um dos fatores que tem segurado o rating soberano. Então, a capacidade do país em honrar suas dívidas em moedas estrangeiras tem melhorado muito. Vale lembrar que, há dois anos atrás, o Brasil tinha um saldo em conta corrente, que é o que ele deve em moedas estrangeiras e o que ele tem de recursos era de 100 bilhões. Então, isso tinha um risco muito grande para o país em realizar transações com o exterior. O investidor estrangeiro ficava preocupado que ele olhava aquele saldo negativo muito grande. Agora não, deve cair bastante em 2017 por conta de um saldo da balança comercial recorde, uma entrada de recurso retomando no Brasil. Em 2018, aumenta um pouquinho esse déficit, mas aí é saudável. É porque as importações começam a recuperar, ou seja, nós vamos ter alguns setores da economia sendo acionados e precisamos importar. Então, vai ser bastante positivo, mesmo que seja um saldo crescente e negativo, mas é positivo o contexto em que isso vai acontecer. Lembrando que a gente tem recebido investimento estrangeiro direto, mais de 60 bilhões. Financiar isso aqui, fácil, né? Tranquilo, 75 bilhões para este ano e 80 bilhões para o ano que vem, investimento estrangeiro direto. Muito bom. Risco país, 300 pontos neste ano, 350 pontos no ano que vem. Por que piora um pouquinho o risco? Justamente por conta do ajuste dos juros nos Estados Unidos. Vale lembrar que o risco país é medido. O quanto os juros, os títulos do Tesouro Brasileiro pagam a mais em relação aos títulos do Tesouro Norte-Americano com emissão no mesmo vencimento, o prazo de vencimento. Então, por que que sobe um pouco mais? Cai os juros no Brasil e sobe nos Estados Unidos. Então, naturalmente, você aumenta a diferença de juros. Ou seja, mesmo que melhore a perspectiva política e econômica do Brasil, só por essa questão de número de juros já dá essa piora. Por falar em juros nos Estados Unidos, 1,5% este ano, 2% ano que vem. Quer dizer, é uma alta gradual. Por enquanto, você não prevê nenhuma grande elevação de juros lá, é isso? Não. Pelos dados que nós temos olhado nos Estados Unidos, principalmente o mercado imobiliário, que é um mercado extremamente importante e que dá um certo direcionamento para a economia como um todo, o ajuste tem sido bem gradativo. Então, isso não tem sido repassado para os preços, para a inflação, de uma forma que exija da política monetária um ajuste mais firme. Ou seja, uma alta de juros mais forte. Não deve acontecer esse ano. Agora, vale lembrar que quando nós estamos falando de risco país, essa medida aqui é com títulos de mercado. Isso aqui é o juro básico. Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte. Olha, o juro básico vai subir gradativo, mas o juro de mercado antecipa isso. Então, a curva de juros de mercado lá já está crescendo há algum tempo. Gradativo, mas já está crescendo. Por isso que fica por volta de 350 pontos. Agora, em relação ao juro americano, no meio do caminho deve sair a Janet Yellen e o Trump vai escolher alguém para o lugar. Vai causar um ruído no mercado, você acha? Alguém muito ligado ao Trump? Vai ter independência? O interessante nos Estados Unidos é que a cada momento mudam os membros que compõem o FED, ou seja, o Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos. Por mais que o presidente mude, a decisão é colegiada. Então, a influência é menor. Tem menos ruído se for um desenvolvimentista, enfim. Se for alguém muito mais próximo do Trump, que tem umas ideias um pouco mais diferentes daquelas de mercado, menos ortodoxas, teria se não fosse colegiada a decisão. Como ela é colegiada, eu acho que o efeito acaba sendo minimizado. Muito bem. Alex, por favor, faça um visto aqui nas suas projeções. A ideia é que o Alex Agostini volte daqui a um ano para a gente não ver o que ele acertou ou o que ele errou, mas, na verdade, o que mudou no Brasil e no mundo que possa eventualmente impactar nas projeções. Por exemplo, Alex, nisso tudo aqui você não contempla uma nova guerra mundial, os Estados Unidos jogando bomba na Coreia do Norte e vice-versa, não é isso? Exatamente. Eu acho que é importante dizer, e foi muito bem colocado, que são previsões, não são precisões. Então, ou seja, não vai ser exatamente 49,5%. Se for, foi uma sorte. Nós estudamos uma tendência. Mas é uma tendência, na verdade. Exatamente. Mas não tem um fato abrupto, tipo uma guerra, por exemplo. Não. Quando nós fazemos projeções, nós avaliamos principalmente oferta e demanda. E aí, claro, aqueles componentes condicionantes, não os determinantes. Os condicionantes do que... Então, analisamos. Ah, o risco de Estados Unidos ter um problema geopolítico com a Coreia do Norte. Claro que tem ali alguma influência, mas não é um fator determinante. Ele é condicionante e nós vamos reavaliando o cenário a cada momento do tempo. Nós fazemos a projeção, mas constantemente vamos revisando conforme novas informações e novo contexto macroeconômico. Perfeito. Para finalizar, Alex, você compra ou vende Brasil hoje? Eu compro o Brasil, dada a perspectiva de melhor em 2018, de mudança de gestão, e eu acho que vai ser um gestor muito mais focado na recuperação da credibilidade do Brasil e menos aventureiro, porque não cabe mais esse tipo e esse personagem no país. Muito bem. Alex Agostini, economista-chefe da Austin Ratings, esteve conosco nesta semana no Papo de Economista. A você, um ótimo fim de semana, um grande abraço e até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho